e aqui duas blaça e corra e aqui duas blaça e corra e aqui duas blaça e corra e aqui 9 e cor e aqui 9 e cor e aqui 16 e cor e aqui cuman e aqui belum seminggu umurnya ini yang 16 e corra ini umurnya belum 6 hari 16 e corra e aí